Então galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal W Master. Estamos aqui exatamente aqui no site da Insta360 e aqui com seus espetaculares produtos. São muitos produtos bacanas e a intenção desse vídeo é mostrar para vocês a nova atualização de câmeras que a Insta360 vai fazer daqui a dois dias, vai lançar um novo produto. Se você está afim de comprar uma câmera, seja qualquer uma dessas aqui, estiver na sua lista de compra, sugiro segurar as pontas um pouquinho porque vai vir novidade e você pode comprar o produto ainda mais novo do que esse aí. Você já sabe que o último lançamento de câmeras que a Insta360 fez foi exatamente essa que vocês estão vendo no trailer, que foi a Insta360 One RS, que é uma câmera espetacular, muito boa, filma em 6K, 48 megapixos, tem muitas coisas novas. Ela está esquentando um pouquinho, a gente tem falado muito sobre isso aí, você já sabe, mas é uma câmera que merece aí a sua atenção. Mas se você vai comprar esse produto, é bom ficar atento por conta do novo lançamento, porque ela está atualizando exatamente a Insta360 One R e One RS, porque a RS já é uma atualização da Insta360 One R, né? E agora você vai ter uma nova atualização da Insta360 One R e One RS para uma versão mais nova. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. E como é que você faz para poder ver esses produtos aqui, né? Esses novos lançamentos. Que na verdade é só mais uma lente, mais um acessório, acredito. Vamos lá? Se você chegar aqui no site da Insta360, nós estamos exatamente no site da Insta360 aqui, e se você vier aqui para a página inicial da Insta360, você clicando aqui, você vai ter acesso exatamente ao lançamento, que vai ser 28 de junho de 2022, né? Falta exatamente dois dias, 23 horas e 23 segundos para iniciar o lançamento. E você já pode digitar o seu meio aqui e clicar em dar uma olhada para eles atualizar você, caso você queira ficar atento para o lançamento desse novo produto. Você está vendo aqui essa estrutura aqui dentro da montanha aqui de pedra, dentro da caverna, tem um casal aqui e lá as estrelas passando lá em círculo, lá feito pela Insta360. Realmente é a Insta360 com a lente leica de uma polegada que faz esse tipo de trabalho aqui. E esse formato aqui é exatamente o formato do seu lançamento. Então, nós vamos clicar aqui no trailer para vocês terem uma noção do que está vindo por aí. Eu vou ampliar aqui, vocês vão assistir e já já eu faço o comentário para vocês. É, viu que o trailer é muito pequenininho, né? O trailer é rapidinho, ele já passou, mas dá para a gente fazer aqui, tirar uma conclusão aqui rapidinho. Primeiramente, eu já tinha falado que vai ser uma atualização para a Insta360 One RS. É um novo produto, mais um acessório para a Insta360 One RS. Vocês podem conferir exatamente aqui, que aqui vocês estão vendo, que aqui você tem a lente 4K Bust, né? Ele está atualizando essa lente. Eu vou avançando aqui, vendo as imagens quadro a quadro. Então, você percebe que agora tem aqui uma espécie de pau de selfie, né? Um cabo. Você vê aqui que você tem aqui o núcleo da Insta360 One RS. Aqui você tem um conector USB tipo C que conecta diretamente no núcleo, no carregador, funcionando como bateria. Porque isso aqui tudo é uma bateria, tá? Então, ele vai carregar a câmera exatamente porque isso aqui está conectado. E quando você avança aqui, mais um pouquinho, estou avançando aqui, para vocês conferirem. Olha o núcleo aqui, olha. Ele está entrando exatamente dentro desse cabo. O que eu acho que talvez, com os problemas de superaquecimento que a gente está tendo, ter o núcleo dentro de um invólucro como este talvez não seja um bom negócio. Mas os engenheiros estão testando, fazendo esse trabalho aí, né? E depois que o Sinucros entrar todo aqui para dentro deste cabo, vamos mostrar aqui como é que ela vai ficar. Olha, ela já está fechando aqui no exemplo. Mais um pouquinho aqui, ainda está fechando. E agora, ela fechou por completo. O núcleo ficou escondido e ficou só a lente. E essa lente aqui é a nova lente Leica, né? Que você tem a lente Leica aí de uma polegada. Acredito que isso aqui também vai ter sensor de uma polegada ou sensor maior. E por sua vez, por incrível que pareça, isso aqui também é fabricado pela Leica. Aqui tem um exemplo aqui que a gente consegue visualizar, ó. Aí apareceu o nome Leica bem aqui, ó. Então, acredito que isso aqui vai ser a substituição, vai ser a nova lente Leica, né? De uma polegada ou com sensor maior. Ou também pode ser exatamente uma nova lente 360 graus. Se a gente avançar aqui um pouquinho, a gente não consegue visualizar duas lentes. Porque aqui no vídeo ele acaba e não mostra. Ele já possui uma imagem. Então, a gente não tem como saber se isso aqui vai ser também uma lente 360 graus. Mas está mais parecido com essa proposta de lente Leica de uma polegada que a gente já tem. E também está muito parecido com a proposta aí de 360 graus. É só acrescentar seu e-mail aí para poder receber as novidades e ver essa nova lente aqui em funcionamento, né? Estou ansioso para receber a minha. Vamos ver o que acontece. Gostou das novidades? Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.